Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal Meu Professor de Música. Meu nome é Fernando Vieira e eu estou aqui para te mostrar um pouco sobre como eu faço progressões 2, 5, 1 intercalando arpejos. Então, para quem não sabe ainda o que seria uma progressão 2, 5, 1, é uma progressão que você toca o segundo grau, o quinto grau e o primeiro grau do campo harmônico. Pode ser campo harmônico maior ou pode ser campo harmônico menor. Eu vou falar agora sobre o campo harmônico maior e o 2, 5, 1, maior. Num próximo vídeo eu vou falar sobre o 2, 5, 1, menor e mostrar também como é que eu intercalo esses arpejos. E eu vou dar também exemplos em vários formatos diferentes. Quem quiser também a partitura e a tablatura dessa aula aqui, pode acessar o link que eu deixei aí na descrição do vídeo. E nesse link você vai direto para o meu blog e lá você acessa a partitura e a tablatura dessa aula. Então, o 2, 5, 1, no modo maior é um acorde menor com sétima, o segundo grau, o quinto grau é um acorde dominante maior com sétima e o primeiro grau é um acorde maior com sétima maior. Então, eu vou mostrar para vocês alguns formatos aqui, o exemplo que eu dei em dó maior. Então, eu fiz Ré menor, Sol com sétima, Dó com sétima maior. O primeiro formato, eu vou usar esse arpejo de Ré menor. Repare que eu fui até a terça, oitava abaixo da tônica que eu comecei. E daqui, eu vou entrar no Sol com sétima, com esse formato. E Dó maior nesse formato. Então, a sequência fica. O segundo formato, eu vou pegar o Ré menor aqui na casa 10. Então, eu vou fazer. E isso vai me levar ao Sol maior nessa forma. E o Dó com sétima maior nessa forma. E o Dó com sétima maior nessa forma. Então. E o Dó com sétima maior ев E aí você pode brincar com esses arpejos do jeito que você quiser. Estou mostrando em sequência. Agora a terceira forma seria o Ré menor, começando aqui na quinta corda, quinta casa. Isso me leva ao Sol aqui. E o Dó com sétima maior aqui. Então repare que eu sempre procuro deixar os arpejos o mais próximos possível um do outro. E basicamente eu estou usando três modelos. Que é um começando na quinta corda. Mas tocando com um posicionamento geométrico oblíquo, nessa direção do braço. Ré menor. Eu usei também o Sol aqui. A tônica fica sozinha na quinta corda. Uma única nota na quinta corda. E o Dó quando eu fiz aqui. Então a gente tem uma forma de acorde menor com sétima. Uma forma de acorde dominante. E uma forma de acorde maior com sétima maior. Usei também uma forma na sexta corda. Essa aqui tem um posicionamento mais em bloco, com a mão parada pelo bloco. Então usei o menor aqui. Menor com sétima. Dominante. E maior com sétima maior. Usei também uma forma com duas notas na quinta corda. Seria um bloco também, mas começando na quinta corda. Repare que eu estendi essa última nota. Usei também um dominante. E maior com sétima maior. Só que a grande sacada é juntar três dessas formas que estejam próximas. Então quando eu começo o menor com sétima nessa forma A o dominante vai na forma B e o maior com sétima maior vai na forma C. Forma 1, 2, 3. Pode chamar assim. Quando eu começo o menor com sétima na forma C ou forma 3 o dominante vai para a forma 1 ou forma A e o maior com sétima maior vai para a forma B ou forma 2. Então agora eu vou fazer uma base eu vou colocar um acorde menor aqui do segundo grau essa abertura aqui que é bonita depois esse Sol com sétima e um Dó com sétima maior aqui e nona, né? Vai ficar bem bonito. Então a base vai ficar assim, ó. Agora eu vou improvisar em cima usando esses arpejos. Vou colocar um pouco de drive aqui um Tube Screamer. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto